Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui na minha cozinha, Cozinha do Mineiro. Meu nome é Leandro e hoje vamos preparar uma deliciosa sobremesa. Essa sobremesa é feita com pã de baunilha. Fica uma delícia, sua família vai amar essa receita, tá bom? Então assista esse vídeo, acompanhe até o final para você ver todo o preparo. É super fácil de fazer, tá certo? Então vamos para a receita? Então vamos lá! Pessoal, para a gente fazer a nossa receitinha de hoje, eu vou estar mostrando todos os ingredientes. E vou deixar isso também anotadinho para vocês lá na descrição desse vídeo, tá bom? Então você vai na descrição e você vai anotar todos os ingredientes, tá certo? E também, você que está chegando agora e não é isso, aproveita aí para se inscrever no nosso canal. Assim você recebe todas as nossas receitinhas, tá bom? É só você ativar o sininho e notificações e você recebe todas elas. E deixa aquele joinha para a gente aí, viu pessoal? Então é o seguinte, para a gente fazer essa sobremesa aqui hoje, eu vou estar utilizando aqui na minha receita a quantidade de meio litro de leite, tá bom? Temperatura ambiente. E também vou estar utilizando o flan de baunilha, que é esse daqui que eu vou estar utilizando, olha só. Tá bom? Eu estou utilizando duas caixinhas, cada caixinha tem 40 gramas, então eu estou utilizando 80 gramas dele, tá certo? E também vou utilizar duas colheres de maisena, né? E duas colheres de açúcar também. E a rafa de um limão também. E no finalzinho a gente vai estar utilizando o suco de um limão, tá certo pessoal? Então é muito simples fazer essa receitinha. Então vou mostrar para vocês, vou utilizar uma panela antes de levar ao fogo. Mas só que é o seguinte pessoal, antes de começar a preparar aqui, eu quero deixar aqui um recadinho para vocês. A gente notou aqui no canal, a gente está recebendo muitos comentários, mas só que não está chegando até nós, porque os nossos comentários, eles estão retidos para análise, devido a uma configuração aí do YouTube, tá bom? Que a gente precisou de fazer, então eu acertei essa configuração já. E agora todos os comentários que vocês mandarem para a gente, a gente já vai receber direto. Então não vai ficar retido em lugar nenhum, tá certo? Então ontem eu respondi alguns comentários, não respondi todos, mas agora mandem bastante comentários para a gente que já vai chegar os comentários direto para ver que vão estar respondendo, tá bom? E no finalzinho desse vídeo, eu vou mandar uns abraços também, então vamos ver para o vídeo no finalzinho, vai que você recebe os nossos abraços aí, tá bom? Você que não receber, é só você deixar aí o comentário sobre o seu nome, sobre a sua cidade, que a gente manda um abraço para você, tá certo? Então, esclarecido, né? Agora é o seguinte, nós vamos usar aqui a panela, vamos colocar a maisena primeiro, vou colocar duas colheres de maisena, duas colheres de açúcar, e vou colocar também o flan de baunilha. E agora vou colocar um pouco desse leite, não todo, só um pouquinho dele para a gente estar misturando, diluído no leite. Fica muito boa essa sobremesa, né, Eliana? Delícia! Fica uma delícia! Se você já está gostando dessa receitinha desse vídeo, já deixa aí para a gente o seu joinha, tá bom? Ajuda aí a fortalecer o nosso canal. Se você deixar o seu joinha, o YouTube entende que o nosso canal está tendo aí bastante engajamento, e ele divulga mais ainda as nossas receitas, tá certo, pessoal? Então, pessoal, agora eu coloquei aqui a rafa de um limão, vou levar lá no fogo agora para a gente dar o ponto dele, tá bom? E vou mostrar para vocês todo o ponto, como que vai ficar. Então, pessoal, já coloquei no fogo, vou esperar agora ferver ele, dar uma engrossadinha, não é demorado, tá bom? E quando ele der o ponto dele, o ponto que a gente precisa, aí eu vou mostrar para vocês. Então, pessoal, tirei lá do fogo, e agora vou adicionar o suco de um limão que eu falei, não muito, viu? É um pouco só, não é muito limão. Vamos misturar. Esse limão, você vai colocar depois que você tirar do fogo. Misturei bem, depois que tirar do fogo, coloquei o limão. Vou deixar também na descrição desse vídeo outras receitas para você estar assistindo. As nossas prelices também que a gente tem. Então, pessoal, aproveitem, assistem lá, vai lá na descrição desse vídeo, que eu vou deixar tudo anotadinho para vocês lá, tá bom? Aí você curte lá as nossas prelices também, outras receitas que a gente tem, que eu vou deixar para vocês. Então, feito isso, agora eu vou fazer o seguinte. Vamos pegar aqui essas vasilinhas e vamos colocar um pouco em cada, tá certo? Será que eu consigo aqui, Liana? Consegue. Vamos colocar. Vou colocar um pouquinho em cada, depois se sobrar a gente reparte novamente. Vai derrubar um pouquinho, mas depois a gente limpa, né, Liana? Uhum. A gente não, é Liana, né? Exatamente. É isso aí, pessoal. Não percam as próximas receitas. Vai ter uma receita mais deliciosa que a outra ainda, hein? Então, vou deixar para vocês já avisado, para vocês não perderem as próximas receitas. Vamos colocar um pouquinho desse. Mais um pouquinho aqui também. O cheirinho está muito bom, né? Está mesmo, né? Está uma delícia esse cheirinho. Mais um pouquinho aqui. Prontinho. Vamos pegar aqui. Essa colher, vamos tirar tudo da panela, né, Liana? Isso mesmo. Então, é isso aí, pessoal. Aproveita aí para se inscrever, hein? A gente também é bom agradecer a vocês também que estão inscritos aqui no canal. Está aumentando muito os nossos inscritos, né, Liana? Está muito bom. Muito bom. A gente agradece cada um de vocês que é inscrito, cada um de vocês novato que está chegando aqui no nosso canal, que está se inscrevendo, está aí comentando. Então, isso é muito gratificante para a gente. Deixe aí seu comentário. Deixe também aí a cidade de onde você assiste a gente, para a gente estar mandando para vocês aí um abraço também, né? Então, olha só. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu sujei um pouquinho aqui, mas já vou limpar. Pessoal, vou fazer o seguinte. Vou dar uma pausa aqui só para me organizar aqui e limpar, e eu já volto com vocês. Então, pessoal, eu já organizei aqui, já limpei, está bom? Olha, deu a quantidade de quatro. Quatro tacinhas pela metade, está bom? E agora o que a gente vai fazer? Vamos colocar na geladeira, para ele ficar bem firminho, e mais ou menos umas duas, três horas na geladeira. Aí ficando pronto, eu vou trazer aqui, vou mostrar o resultado para vocês, está bom? E assistem até o final para vocês verem no finalzinho como que vai ficar. Vai ficar show de bola, está certo? Até daqui a pouquinho, então. Pessoal, voltei aqui. Já ficou pronta a nossa sobremesa, né? Na verdade, eu deixei de ontem para hoje, porque não deu tempo de eu terminar. Na ontem, então ficou na geladeira até hoje. Mas o ideal dela é três horas na geladeira já estar pronto para você servir, tá bom? E veja só como que ficou. Ficou linda. Linda demais, né, Liana? E muito gostosa essa sobremesa. Você vai adorar fazer essa sobremesa aí na sua casa, tá bom? Fazem, vocês vão querer fazer sempre, tá certo? Ela é super fácil de fazer, né? Não vai no ovo, não vai no forno também. E só na geladeira mesmo, e é super fácil, tá bom? Então agora, vamos experimentar, né? Vamos ver como que ficou a nossa sobremesa. Ficou deliciosa, que a gente sempre faz aqui em casa. Olha só isso, que gostoso. Cremosa, fica muito, muito bom. Firminha também, tá certo? A minha ficou firminha não é porque ficou de ontem para hoje na geladeira não, viu pessoal? Com três horinhas na geladeira, ela já fica super firme, tá bom? Que gostinho do limão, faz toda a diferença. Ficou muito bom, muito gostosa. Pessoal, fica uma delícia. Podem fazer, tá bom? Tá aprovado, tá certo? E é isso aí. Antes de terminar esse vídeo, vamos mandar um abraço, né, Liana? Isso mesmo. É, a Liana anotou, Liana vai falar para mim o nome, né, que eu não foge na cabeça. Pessoal, vamos lá. É, e o abraço vai para a Neide Rocha. Neide Rocha, um abração para você, né, Neide. A Neide comentou aqui no nosso canal, né? Então ela está inscrita aí, está comentando. Muito obrigada, sejam bem-vindas e compartilhem nossas receitas, tá bom? Ela é lá do Rio Grande do Norte, sim. Rio Grande do Norte, a Neide de Natal, né? Isso mesmo. É Natal, Rio Grande do Norte. Olha só que bom, né, o povo do Rio Grande do Norte está assistindo a gente. Muito obrigado. Oi, pessoal. É, Nicole Santos. Quem? Nicole Santos. Ah, Nicole. Lembrei da Nicole. A Nicole também comentou aqui, só que ela não deixou a cidade, né? Não. Eu perguntei para ela no comentário lá e ela não respondeu. Tá bom, Nicole? Um abração para você. Você também está inscrito no canal. Seja muito bem-vinda, viu? E compartilhe também as nossas receitas. Segue aí as nossas receitas, tá bom? Muito obrigado. E a Edna Santos. A Edna Santos é a cozinha italiana, né? Isso, que ela mora lá na Itália, né? Mora na Itália, isso mesmo. A Edna está sempre comentando também, sempre assistindo a gente. Muito obrigado. E o pessoal, a gente agradece muito o pessoal de outros países assistindo a gente, né? Tem gente também lá no Portugal que assiste a gente, manda sempre comentário. Muito obrigado. E o pessoal, quero aproveitar também, mandar um abraço lá para a cidade de Poços de Calda. Sempre tem pessoal lá comentando também aqui, deixando um recado para a gente. Muito obrigado, viu? E o pessoal também de São Santo Antônio e Pinhal, né? É aqui perto de Itaulaté. Um abração para vocês também e Campo do Jordão. Pessoal, muito obrigado. Sejam todos bem-vindos aqui no canal. E espero que vocês estejam gostando da nossa receita. Compartilhe, deixe aquele joinha para dar uma força para a gente, tá bom? Muito obrigado, tá bom? Mais alguma coisa, Leandro? Muito obrigada a todos. É isso aí, pessoal. Fazem essa sobremesa, vocês vão adorar, tá bom? Você que está assistindo, não é inscrito, aproveita para se inscrever. Deixa o joinha e ativa aí o sininho de notificações, tá bom? E não percam a próxima receita. Vai estar show de bola também, pessoal. E é só isso, tá certo? Fiquem todos com Deus. Até a próxima receita. Tchau, pessoal. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend